Portuguesa começa a partida atacando as pernas dos jogadores do Fluminense. São três cartões amarelos em 15 minutos. O carrinho por trás de Moura em Romário, o árbitro José Roberto de Souza não tolera e mostra o cartão vermelho. Com um jogador a mais, o Fluminense aproveita. Júnior César faz boa jogada e cruza. A bola sobra para Toró, que chuta fraco, sem direção. Ramon é quem acerta o alvo. Alguns segundos depois, Marcelo avança pela direita. Toca para Romário, que chuta na trave. O rebote é de Marcelo, que faz o segundo. Está fácil demais. Ramon bate falta. Antônio Carlos desvia. 3 a 0 só no primeiro tempo. Romário quer fazer o dele. Com respeito, mais ampliado aí para cá. O técnico interino Alexandre Gama também quer goleada para prolongar o sonho. Mas o time relaxa. E a portuguesa reage. Marcelo diminui com um golaço de falta. O Fluminense ainda não venceu um clássico neste campeonato. Foram duas derrotas para o Flamengo e um empate em 0 a 0 com o Botafogo. No domingo enfrenta o Vasco. Será que os 3 a 1 sobre a fraca portuguesa servem de motivação? Essa vitória nos dá moral diante de um clássico que nós temos no domingo, que é um jogo difícil. Romário espera que no domingo a pontaria dele esteja melhor. As bolas que poderiam ter entrado não entraram e as que entraram o juiz anulou. Essas coisas fazem parte da futebol, sempre fizeram parte da minha carreira. Só espero que seja a última vez nesse campeonato.